Manda os prediletas da casa, senhoras e senhores. Tudo bem. Eu me apresento alto igual o som para que todos possam ouvir O cara sai mais e cascudo direto do Andaraí Eu vou do M para o A, para o R, para o C Para o E, para o L, para o O, espaço D Sempre representando o hip hop Não tem postão, bumbum, eu sou o primeiro líquido Revolução eu vou fazer de maneira diferente Tiro ódio no coração e tento usar mais a mente Vai tomar regras no caminho, mas sou persistente Posso cair, levanto, sigo em frente Segura a ponta, meu dois e mantenha a calma Se eu vacinar o filho da puta, rouba a minha alma Ele tá perdendo e sai perdendo o que pagar o povo Que pela falta de cultura, volta nele de novo Me paga caro, poupou, pica a alma Ih, quem é na mão de pastor, vem nesse sal Com a barriga vazia, não consegue pensar Eu peço pra ter seu adeus Oxalá de fantasia que eu sou e tô na minha de frente E chaga o início do chefe Chapaquete Para os irmãos e agora e vou em frente Quais também escravizam sua mente Eu sei bem Que nas correntes hoje passe Enquanto a minha semente Tá apoiando no cabelo monte Vem, tem Vendedores, senhores que vendem Desprezentados A rendição Nessa vitória Não será por anos e nem Seu, 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 seu Seu, 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 seu Seu, 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 seu Seu, 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 seu Seu, 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 seu Vou tá rimando na batida, tu parte Só faquei forte, vamos fechar, rima cis Tem que me forte, combate forte Sais que a gente tem sorte Mistura o hip hop e o samba com o sangue da zona norte E tô impressionante enquanto o b-boy rodando Não deixa queimar meu filócio Eu tô sempre me valorizando Revolução Quem sabe fala a hora e fica antenado E tudo que eu use a hora ele é terexão Tô aqui de passagem mas não vinha a passeio Dizem que vim ciclos pegou o meu caminho Cheio, seu, seu, seu discurso tem cheio Acerto, encheio e creio que nosso destino final É história em paz O seio do universo, corpo de visão aberto Nessa realidade, conservo, converso, converso, converso Com o preto velho que sou Chega aonde vim, sei pra onde eu vou Trabalho O papai, caneta, epifonismo, adeira a proveitura Desaparada e soltura espiritual Não são de suas preces Pensamentos negativos são como fezes E festam todo lugar A procura de alguém que te predes, que te considerem Por isso, denete a informação desse night E do solete E se joga no alto Ao sonho de nós que não escreve Eu é uma vida e não sou levado por ela É um tanto bom guerreiro que uma amarela Pra mim todo eu crescer, tem que se enlouquecer Pra você saber o que é melhor para você Eu vou pentei moro em frente na parada Eu sou controlado e tomo rolo malabrada Eu sigo meu pai Eu morrei sozinho Eu mato a bomba e ainda tô me enganando Senhoras e senhores, eu falo isso há 30 anos Mato no peito com muito orgulho Os macoeros mais famosos do Brasil PLANETE RELPOR O Brasil Ação Várias em paz e atuam em vão em frente Vai estar bem escravizando sua mente Eu sei bem Quebra as correntes onde bate Me planta minha semente Cafanhoto nunca tomou de quem tem Predadores, senhores, que mentem Esperem cantados, a rendição Nossa vingança é por um presidente Seu, 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 seu Seu, seu, seu Seu, seu, seu Seu, 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 seu 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 Em frente, reba Don't watch, don't watch Represindo que sou Com quem ande ou de voo Pra superer meu caminho Represindo que sou Com quem ande ou de voo Pra superer meu caminho Represindo que sou Seu, seu, seu Seu, seu, seu Seu, seu Seu, seu Dedicado a todos os povos oprimidos Todos os povos oprimidos seja de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasil, América do Sul, África e Palestina, Palestina livre, vários irmãos se recolhem vão em frente, vários também escravizam sua mente, eu cedei pela correção de paz, economia serente, cabelos, católogos, que tem que ter, secretadores e senhores, que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter, a missão, nós somos humanos, que é o Brasil, que tem que ter, que tem que ter, que tem que ter, assim seja!